Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vou atualizar vocês sobre os cachês dos cantores de Piseiro atualizados em 2023 Neste vídeo você vai ver o cachê de Natan, Mário Fernandes, Guilherme Lulinha, Tarsiso Entre vários outros artistas O primeiro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é o cachê do cantor Zé Vaqueiro Que está custando em torno de 250 a 300 mil reais Inclusive o valor do cachê de Zé Vaqueiro foi revelado aí pelo próprio DJ Ibs Que hoje continua sendo sócio aí de Zé Vaqueiro Durante aquela polêmica que eu trouxe pra vocês algumas semanas atrás E DJ Ibs acabou revelando o cachê de Zé Vaqueiro Mas enfim, vocês acham que Zé Vaqueiro vale esse valor? Deixe aqui embaixo nos comentários Zé Vaqueiro que hoje se tornou um dos maiores artistas da música nordestina Mais precisamente do forró e do Piseiro Outro cachê que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês é do cantor Natan Natan que hoje também se tornou um dos maiores artistas do forró e do Piseiro Eu falo forró e Piseiro porque é assim Natan hoje eu acho que ele não só senti auto-intitula como Piseiro Mas como forró também Ele já lançou lambada, já lançou vários estilos de músicas aí O cachê de Natan na atualidade está custando em torno de 300 a 400 mil reais Na minha humilde opinião, muito bem pago Até porque Natan tem uma presença de palco gigantesca E também o seu repertório é um dos melhores Mas enfim, o que vocês acham? Deixe aqui embaixo nos comentários Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Mari Fernandes Mari Fernandes hoje que está nacionalmente conhecida O cachê de Mari Fernandes está custando em torno de 400 a 500 mil reais Lembrando a todos que esses cachês que eu estou falando aqui pra vocês Neste vídeo especificamente é cachês de prefeituras Cachês de eventos privados são outros valores Por exemplo, uma coisa que eu cito constantemente Não tem como a casa de show que cabe 2 mil, 3 mil pessoas Pagar um cachê de 400 e 500 mil reais pra um artista E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é o cachê de João Gomes João Gomes hoje que também se tornou um dos maiores artistas da música nordertina Conhecido nacionalmente Aparecendo em diversos programas de televisão Eu acho que hoje João Gomes não só vende As suas músicas Mas também a sua imagem O cachê de João Gomes está custando em torno de 400 a 500 mil reais O mesmo cachê Da cantora Mari Fernandes E você, pagaria esse valor pra levar João Gomes ou Mari Fernandes pra o seu evento? Deixe aqui embaixo nos comentários O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Felipe Amorim Felipe Amorim que canta uma espécie ali de piseiro Na mesmo tempo ele canta um forró Canta um trepe Canta uma bregadeira Canta uma rochadeira E o cachê de Felipe Amorim na atualidade Está custando em torno de 150 mil reais Podendo variar até pra mais O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Eric Lander Eric Lander que recentemente estourou com a música Chorei na vaquejada Ao lado de Taciso do Acordeão que foi considerada por diversas pessoas Como o hit do São João de 2023 O cachê de Eric Lander está custando em torno de 150 a 200 mil reais O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Japonzin Japonzin que também recentemente estourou com a música Peão de Vida Louca, Gin de Fruta Entre diversas outras músicas que ele tem de sucesso Como Carinha de Neném O cachê de Japonzin na atualidade está custando em torno de 100 a 150 mil reais Dependendo muito do evento Isso pode chegar até mais O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É dos cantores Igno Lulinha Igno Lulinha hoje que sem sombras e dúvidas Virou referência Pra vocês terem noção de como esses caras estão conhecidos nacionalmente No mês de junho Mas precisamente no São João Eles chegaram a fazer em torno de 50 a 52 shows E o cachê dos meninos estão custando em torno de 200 a 250 mil reais Dependendo muito do evento O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Vitor Fernandes Vitor Fernandes que é dono de um dos melhores repertórios E na minha humilde opinião é um dos melhores cantores de Piseiro Vitor Fernandes que sempre ele preserva ali o romance Qual o que eu gosto bastante O seu cachê na atualidade está custando em torno de 200 mil reais E antes mesmo de eu ir ao outro cachê Eu gostaria de deixar um recadinho pra você que quer ganhar 5 mil reais no PIX Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é Com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E pra isso acontecer é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo Aos 5 mil reais Pois é rapaziada Lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição E com apenas 5 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É de Taciso do Acordeão Taciso do Acordeão que também na minha humilde opinião É um dos maiores cantores de Piseiro Conhecido nacionalmente Estourou inúmeras músicas É dono de um repertório em par O outro cachê de Taciso do Acordeão Está custando em torno de 50 a 320 mil reais Dependendo muito do evento Na minha humilde opinião Pelaquilo que Taciso representa hoje na música nordestina Por sua presença de palco Por seu repertório Pelas suas músicas de sucesso O cachê dele deveria ser muito mais ainda Na minha humilde opinião Reforçando mais uma vez O cachê de Taciso do Acordeão Era para se igualar com outros grandes nomes Da música sertaneja Mas enfim E você? O que acha? Deixe aqui embaixo nos comentários Hoje o cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Marcinho Sensação O cachê de Marcinho Sensação Está custando em torno de 150 a 200 mil reais Dependendo muito do evento também E os outros cachês que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É de cantores de forró O cachê do cantor Xande Avião Por exemplo Está custando em torno de 300 a 400 mil reais Xande Avião Que é um dos maiores cantores da música nordestina Um dos maiores cantores do forró E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É o cachê de Wesley Safadão Que não poderia ficar de fora dessa lista Seu cachê está custando em torno de 600 a 800 mil reais O cachê de Wesley Safadão É um dos mais bem pagos do país A final também Wesley Safadão É um dos maiores artistas que nós temos A música nacional Eu fico impressionado Quando eu vejo o Wesley Safadão Fazer alguns eventos Porque ele canta em torno de Uma hora e meia Duas horas Duas horas e meia Então assim O cara é diferenciado de verdade Muito merecido Você vai pra um show de um cantor Por exemplo De Frank O cara canta 25 minutos 30 minutos Já Wesley Safadão Triplica-se Então o cachê dele é muito bem pago E falando em repertório Não adianta nem nós falarmos nada E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É do cantor Jonas Esticado Que o seu cachê está custando em torno de 150 a 200 mil reais Dependendo muito do evento E o outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Rapaziada Que não poderia ficar nessa lista dos cantores de forró É o cachê do cantor Júnior Viana Que está custando em torno de 100 a 150 mil reais Um grande exemplo é que recentemente Ele fez um show na prefeitura de Vicente do Cilindó na Paraíba Onde o seu cachê custou 120 mil reais Na minha humilde opinião pelo talento Diz pela sua humildade E por tudo aquilo que ele representa na música nordestina O seu cachê deveria ser muito mais ainda E o outro cachê que foi esquecido de falar dos cantores de Piseiro anteriormente É o cachê dos Barões da Pisadinha Que está custando em torno de 200 a 250 mil reais Mas tem evento que esse valor pode chegar até mais E esses foram os cachês que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Se você quer ver algum cachê Deixe aqui embaixo nos comentários Lembrando a todos que eu já trouxe o vídeo aqui Mostrando os cachês dos cantores de A Rocha Enfim rapaziada E caso você queira participar da nossa ação digital Que com o apelo de frequência e tal Você pode ganhar 5 mil reais É só clicar no link na descrição É o primeiro link, beleza? Um abraço e até qualquer momento E aí 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 E aí